Ela tá tão mal assim, Flavinha? Tá sim, Júlia. Pneumonia dupla, né? Que coisa complicada, né, gente? Chega de papo, crianças. Tá na hora de dormir. Vocês se esqueceram que tem prova amanhã. Droga, ainda tem que decorar um texto inteiro, né? Vocês estão querendo dizer que tá na hora de ir embora, né? A não ser que você queira ficar estudando com a Monique. Eu? Que que há, dona Katsuki? Amanhã eu tenho que pegar umas ondas. Não vai dar, não. Então vamos nessa, Júlia. Dá um tchau, tchau, Júlia. Até logo. Flavinha, tomara que o tamanho fique boa, Júlia. Obrigada. Tomara mesmo. Monique? O Guilherme telefonou? Não, Flavinha, eu não atendi. Tô tão preocupada com a mamãe lá na clínica. Achei que ela tinha ido na polícia, sabia? Polícia? Por quê? Eu não sei, Flávia. Eu só pensei. Não, não. Pensou não. Por quê? Ela falou alguma coisa? Não. Ela não. Mas outro dia eu ouvi o seu pai falar que ela tinha que se entregar. Como é que você sabe disso? O Flavinha... Eu ouvi sem querer. Eu disse isso. Ele não para de perseguir a mamãe. Mas se alguma coisa acontecer pra ela, ele me paga. Eu juro que ele me paga. É assim, senhor delegado, que tudo aconteceu naquela noite. Eu matei, sim. Eu matei aquele homem. Eu matei porque ele era um monstro. Eu tinha que defender a minha filha. O senhor sabia disso, senhor Jorge? É, eu sabia. Há pouco tempo. Agora, o senhor entende. Eu não podia denunciar a minha mulher. Minha filha, inclusive, disse que se eu falasse alguma coisa, ela desmentiria tudo. O senhor compreende. Foi melhor esperado. A senhora está disposta a assinar uma confissão, dona Valquíria. Estou sim, senhor delegado. Eu não aguento mais esse sofrimento. Essa culpa. A minha filhinha, meu Deus. Calma, Valquíria. Mas o que foi que eu fiz, meu Deus do céu? O que foi que eu fiz? Eu tenho que pagar por isso tudo. Não porque eu matei aquele homem. Ele era um monstro. Mas porque eu deixei a minha filha pagar por isso tudo. O senhor entende isso, senhor delegado? O senhor entende, não é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Isaac, por favor, deixa ele ser burra. Puxa a fila aqui pra mim prender lá. Não sei o que é burra. Se você prende este, toda que Isaac faz este do lado de cá. A fila que está curta. Isso é o fim de ouvir. Então, não está curta. Vai ser galinha, suja, grudada. Vai achar seu galho em sopa. Chora, chora. 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 Ai, Fanny, que coisa mais linda. Pois é. Isso aqui foi do tempo do meu Cécé. Ai, Fanny, que maravilha. Era isso que eu estava procurando. Você sabe que eu tive uma ideia? É. É que você sabe que eu sou cantora, né? Você canta no chuveiro, né? Ou então na cozinha, com as frituras. Pode ser. Não, eu costumava imitar muita Angela Maria. Você quer ver só? Babaluu. Como ela tem a voz afirma. Babaluu. Babaluu. Oh, yeah. Gente, olha eu aqui. Babaluu. Olha eu aqui. Oh, yeah. Esse dia está quebrado. Ok?